Fala rapaziada, tudo bom? Hoje eu quero jogar com a skin mais rara do passe E assim, geralmente esse é o segundo vídeo de toda a nova temporada aqui no canal Mas meio que essa é a primeira vez que eu não comprei o passe em muito, muito tempo É que assim, a melhor coisa desse passe foi o peixoto bombado, né? Então eu não me importei muito com esse cara aqui, mas ele é um vampiro Eu adoro vampiros, ó, apesar dele ser meio feião, né? Tipo... Ah, e ele tem um gesto embutido, né? Que você se transforma no cara, da hora Quero jogar com ele e ver se eu aprovo essa skin nível 100 Pera, agora eu tô curioso, eu tô muito atrasado? Comenta aí se você já pegou a skin nível 100 Vamos jogar, deixa o seu gostei, Cold Daddy Kito na loja, tá? Se você usa, eu te amo E vamos testar esse vampiro oraiudo Mas você tava jogando com construção e que experiência horrível Acho que agora vai ser mais tranquilo, eu tô com o zóio vermelho, né? Mas eu juro que tá tudo bem, eu só dormi errado mesmo Ou será que eu sou um vampiro também? Não sei Ahem, não sei porque eu falei isso com tanta energia Ok, minha asa delta não combinou muito com a gente Esse cara é mó da hora, ele tem uma unha do pé azul Eu nunca cheguei nesse nível, não Uau! Caramba... Pera aí, ó Ai, que lindo Nossa Isso... Sei lá Tá tendo tiro pra cá Eu roubei Muito bem Sempre tem gente tretando aqui, né? Não, calma aí, eu acabei de receber um e-mail Talvez seja uma publi, mas eu vou... Eu vou ter que falar mal, desculpa Blá, blá, blá Mano, parece ser um negócio sério Com certeza é uma parada séria É uma pesquisa que tão fazendo aí Mas o título do e-mail é Abre aspas Eu sou um boy lixo Eu sou tóxico Ai, ai Eu sou... Opa, tem gente aqui Como isso aconteceu Morri Morri muito, tá? Ai Morri Glória Maria Adeus Eu sou um boy lixo, velho Foi mal Eu li por cima, assim Tipo, sei lá Obrigado por me mandar Isso aí, sabe? Uma pesquisa legal Mas... Olha isso Isso é uma pesquisa com 20 mil pessoas Não sei... Uou Vem aqui, seu boy lixo Tomou Ai Uou O que que tá acontecendo Com os e-mails Hoje em dia, sabe? Ó, esse cara é tóxico Com certeza Isso aí Ó o boy lixo ali É o ali aí É um boy lixo Ai, ai Quanto termos fantásticos, né? Ai Amigão Isso aí O título desse vídeo vai ter que ser alguma coisa Tipo Vampiro tóxico, né? Alguma parada assim Ai Amigo Boa aí Boa Cadê? Tô cego Uou Isso aí Vamos lá Vamos aí Nem ferrando Nem ferrando Que Uma Não vai fugir não, cara Ai Tá Bom É muito bom ser boy lixo Não tem como não As pessoas tão passando muito tempo no Twitter Essa é a verdade Tem um cara Bom dia Isso aí Bom dia mesmo Quer dizer É É, bom dia Uma hora da tarde eu falei bom dia Quer dizer Geralmente eu falo bom dia até de noite, né? Mas é que hoje eu não fui na academia Pra gravar vídeo, entendeu? Ai Cadê? Aparece Ui, 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 ui Você vai O cara tomou uma snipada e continuou dando a cara Aí o cara não acreditou em mim, né? Ai, eu acho tão ruim quando fecha pra cá Olha Fechou mais na água do que Que triste Ai Ei Ó o cara com a MK7 lendária dele ali Sai fora Para, para com isso, amigão Pra que, né? Pra que? Pera Ai Ai Uou Não Eu me odeio Morri Calma, calma, calma Rapaz, eu só levei Tô muito triste Vou pra cima Vem Eu só morri Uou Mano Não sei o que foi isso também Tô com fome Vou pegar um frango Pera aí, rapidão Pera aí, pera aí Ó Pulei antes de abrir a porta, hein No último segundo E eu me tacar pra fora do outro Mano, queimaram o frango Olha isso Queimaram o frango Tá bom, né? Fazer uma review do frango aqui Tá quente pra cá Bom Bom frango Na moral Não mostra eu comendo frango pro Clebito, tá bom? Tá, eu caí num lugar que eu nunca venho A parte boa é que ninguém vem aqui, né? Então suave Dá pra até comer o meu frango Vampiros carnívoros tóxicos Bom demais Tá, tem umas coisas aqui Já vi algumas pessoas comendo fazendo live Agora fazendo vídeo é a primeira vez Tipo assim, eu não precisaria mostrar pra vocês que eu tô comendo, tá ligado? Cara, vindo aqui Mano, você vai morrer pra mim com a mão suja de frango, tá? Ó a humilhação Que isso Que isso Vai ficar feio, viu? Já tô avisando Ai, ele também tem Safadão Cadê? Ó, não vai dar pra você Não vai dar Não deu Tá, eu já comi muito frango Deixa eu ver se eu encontro alguém agora Opa Isso Pega aí Não deu pra Mano Vou ter que te matar assim Ai, ele tem coisa Não Ele pegou o bagulho Eu vou matar ele Esse é outro cara na real Esse Pera Pera aí Um de cada vez Estão roubando a minha kill Yes Isso é bom Uou Calma aí Coisas absurdas acontecendo aqui Se eu não ganhar com esse loot aqui Esquece Tipo assim Eu sou muito ruim Eu tô falando sério Se o cara sabe minimamente jogar E ele tá com tanta movimentação assim Não tem como ele perder Ó ele vindo Amigo Olha eu Jogando Tinha um cara ali Ah Ah Não faz sentido Eu vou pegar mais frango Ó Dessa vez eu fui mais inteligente Peguei garfo Uou Eu vi Eu vi você Uou O cara veio pra cima, né? Eu Uou O cara joga muito, né? Brincadeira Paulo Tá bom Meu Deus Que susto, irmão Ai Isso Vem pra cá Que bizarro O jeito que eu matei ele Essa é a melhor assalte da história E esse é o melhor frango da história também Vou até comer ele Isso aí O cara foi atrás Tchau Vem Uou Uou O que? Pera Mano do céu Usa Au Usa Mano O cara não deixou ser feliz Usa Isso aí Isso aí Mano Eu quase matei ele ainda Deixa eu acabar com o frango E aí a gente joga sério, tá? Última tentativa, hein? Tô de saco cheio desse vampiro Do frango De todos os boy lixos Tchau Sai daqui Obrigado Olha isso Boa Você foi destruído, tá? Que isso Que difícil, né? Alguém morreu usando o Deku Smash O que me deixa muito feliz O cara tá aqui O que? Não O que? O que? Ele vai me matar ainda, velho Que isso Mano Ó Uou Para Não é possível Eu não consigo acreditar Mano Uou Tá difícil O cara tá ali, ó Vou ter que colar, né? O cara tá ali Não 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 Tá Mano Tem cara aqui, né? Vou arriscar tudo Demorou Ó Boa Morre É Isso Boa Uma sniper aqui Tá bom Agora eu vou só vazar Usar isso pra agilizar o processo Eu prefiro isso Caramba Que sorte, moleque Se tiver gente aqui Eu vou tomar um sustão Não tem Quebrar esse carro Yes Sai do carro Eu ia acertar Eu tenho certeza que ia pegar Pera Cara Cara, o que? Não me acerta Isso Carrega Morri Desgraçado, hein, mano Boa Cadê você? Vou Cara, o que? Mano Eu vou Pera O que aconteceu? Não Isso Não fica na árvore, não Deu tudo errado, mano Tem um cara Usa Tchauzinho Uou Como que você tá me acertando? Não tô gostando nada disso Matei Você tem movimentação? Ele não vai ter movimentação E o último cara Eu morri pra ele Não tem como eu sobreviver a isso Pera, ele veio? Você não deveria ter ruxado em mim, amigão Ai, ai, ai Muito bom a skin nível 100, mano Apenas não coma frango Quando você tá usando ela Code Derequito Da loja Valeu Todo mundo que tá usando Comenta frango Se você chegou até aqui Se eu gostei E me segue Tiktok, Twitter, Instagram Tudo Arrubar Derequito Demorou? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau